A pesquisa do IPEC, divulgada pela Globo, a última antes do 7 de setembro, foi um banho de água fria nos delírios da virada bolsonarista. O cenário indica uma forte estabilidade. Lula mantém os mesmos 44% no primeiro turno nas três últimas pesquisas e o Bolsonaro oscilou levemente de 32% para 31%. O ex-presidente ampliou o gap em um eventual segundo turno, foi de 50% para 52%, enquanto o Bolsonaro de 37% para 36%. A rejeição ao presidente foi de 46% para 49% e caiu ainda mais a preferência entre o eleitorado feminino, de 29% para 26% desde a primeira pesquisa. E o pacotaço dos R$ 41,3 bilhões não teve efeito no andar de baixo. Lula reina soberano com quase dúvida a preferência com 50% a 27%. Mas a dupla, Ciro Tebet, vai enterrando o sonho do lista de encerrar a fatura no primeiro turno. Na primeira pesquisa do IPEC, há três semanas, os independentes tinham 9% da preferência do eleitor, agora atingem 14%. No 7 de setembro, foi a última grande trapaça do Capitão, que sequestrou a festa dos 200 anos da independência. E os efeitos das manifestações já serão capturados pelo Data Folha, que será divulgado na próxima sexta-feira, há quase três semanas do primeiro turno. O projeto Bolsonaro será derrotado não pelo Lula, mas pelo anti-Bolsonaro ou anti-Bolsonarismo, assim como tem um antipetismo, né? Nutrido fundamentalmente pela falta de empatia, de solidariedade e deboche durante a pandemia e pelo preconceito contra as mulheres. Serão elas e os quase 700 mil mortos pela Covid que decidirão as eleições, né? Se entre as mulheres está 26%, quanto será entre o homem square e o ambientalista? Aposto que não chegaria aos 15%, né?